Tô pensando em colocar meu hipno de Loureiro já, viu? Não, vamos banir o Thanatos. Não, o Thanatos ele roubou porque ele deu um kill no meu rado, protegido pelo Shiryu. Isso é assim. Inadmissível. Aí ele vai vir com o hipnos assim pro meu lado? Então vamos, vamos, vamos. Pode vir com o hipnos pro meu lado. Vou silenciar ele também. Qual o build, ó, Paulo? E é pra usar com o Shiryu Divini Thanatos. Deixa eu ver aqui, vamos, caça. Ele tem controle? Tem controle. Tem uma vaca aqui. Deixa eu ver onde meu carinha joga. Ah, deixa eu ver onde eu já garantei ele aqui, então. A build dele tá legal, hein? Dá pra rodar o hipnos, dá pra rodar a Pandora, tudo na rodada 1, velho. Poxa. Então, Matheus, o Shiryu é um personagem bom, né? O problema é que você gastar 20 livros nele, e você não usa, o Shiryu não entra em tanta comp, né? Por causa do seu custo 3, mas ele é legal. Cara, olha que coisa chata, né? A Pandora. Só que aí ele ia flopar o milho dele, mas aí se eu não flopar o milho dele, ela vai controlar quem é honrada, né? Ah, parabéns. Existiu. É, colocar aqui. Cara, uma dica aí pra vocês. Confere se o acento de status do seu inimigo tá bom aí para o nosso amiguinho, viu? A primeira vez que o Hipnos entra no pesadelo. Deixa eu ver se ele vai atirar o pesadelo. Ah, ele atirou o pesadelo, tá beleza. Ô, David, pra mim sempre valeu, viu? O pau Hipnos. Pra mim... Ué, vocês podem ver, eu não uso o Tupor de Seus. A galera prefere o Tupor de Seus, mas eu não uso o Tupor de Seus, eu só uso o Hipnos. Tupor de Seus é muito raro eu usar ele. Deixa eu ver quem que eu arrebenta a cara aqui agora. O Bruno mandou aqui, tem oito livros, cinco estrelas. Mas eu uso o Tanato, Papo, Shura, Aphrodite, Sakoshion do Submundo. Consigo upar dois e todos que se tem estão upados. Mas você tem upskill neles? Porque não adianta ser o Tanato seis estrelas se ele ainda... Se você não gastou vinte livros nele, se você ainda não gastou dezesseis livros no Tchum. Tem que tá upado. Vamos colocar aqui no Tchum. Tô vendo, não sei. Eu acredito que você vai ter que deletar os arquivos que você inseriu lá. Dá dublagem. Ah, quebrou nenhuma asa do Radar, velho. Ah, isso é flop a minha luta, hein. Vai ficar tomando dano também. Esse Radar que não tá com as quatro asas na rodada dois, é muito flop, hein, gente. Cara, para o que muitos jogadores falavam que o... O contador é... Como fala? Droll? Death Droll? Todo mundo tá eliminando ele rápido, né? O David, um, quatro, dois. É o que eu recomendo. Mas já dá pra testar ele com menos, né? Um, três, dois. Já dá pra você brincar com ele, mas um, quatro, dois. Pra ele garantir que vai dar um selo, né? Pô, mas esse cara tá me irritando muito. Deixa eu ativar todas as asas aqui. Ah, Gassi, eu fiquei chorando o carinha, não, velho. Pc, olha o dano que essa Pandora tá causando no Flágio. Pc, olha. Pensa agora... Eu acho que o ítimo dos meus vai dar... Ah, vou resetar esse milho aqui, velho! Poxa, o selo aqui ficou vingativo, hein? O que? O que? O problema é que essa comandante Pandora tá... Vamos ver, né, quem que ela vai proteger agora. Ó, o Hader apanhou pro Milo, eu espero que o Milo... Vou pegar essa praga aqui. Ó, o Hader tá com tudo no Afro e... Não sei se me salva não, mas enfim... Ó, no Milo. Ah, vai, me ajuda aí, velho. O cara deixou ele com oito de energia. Pô, curei pra caramba, velho! Curei pra caramba! E o Milo dele tá copado, né? Mas eu tô... Eu perdi meu xixinho? Eu perdi não, ó. Beleza, toma aí, ó. Toma! Cara, é pura estratégia. Por que que eu não coloquei na Artemis? Porque a Artemis tá com a proteção dela. Pura estratégia, gente. É pura estratégia. Aí, ó, mitei, mitei, mitei. Por que tá com o negócio de energia 2 até agora? Olha aí, olha aí, ó.